Só a situação. Imagine essa pasta dentro do motor do seu carro. O dono desse palio teve essa péssima experiência quando o odômetro marcava pouco mais de 11 mil quilômetros. O carro chegou com o motor travado, né? A gente desmontou, começou a desmontar quando viu que o carro tá todo cheio de borra por baixo da tampa de válvula, no kart, né? Todo cheio de borra, do motor inteiro. A borra é essa substância pegajosa que entope tudo dentro do motor. Não tem propriedade térmica nenhuma e com essa textura não há bomba de óleo que consiga fazer circular o lubrificante. Aí o motor trava mesmo. Por isso o hábito de completar o óleo dá tanta confusão. Basta esquecer de checar o óleo recomendado pelo fabricante e colocar um tipo diferente. Quando você mistura um mineral com o sintético, ele não fica um sintético melhor, ele fica um mineral comum. Aí o motor que precisa ter esse óleo sintético, ele acaba perdendo as propriedades dele e acaba nesse travamento. Vamos despejar óleo mineral dentro de um recipiente com óleo sintético. Repare que eles não se misturam completamente e a reação química dentro do motor gera a borra. A mistura deu um senhor prejuízo para o dono deste Audi. Ele gastou metade do valor de tabela do carro na retífica. O motor travou com quase 50 mil quilômetros por causa da mistura de lubrificantes. Se houver a necessidade de completar o óleo, você deve completar com o mesmo óleo que o motor está abastecido. Para que não haja uma mistura de óleos dentro do motor com especificações diferentes. Mas não é só isso. Combustível adulterado também contamina o lubrificante. Dependendo da química que está envolvida nesse combustível, ela passa pelos anéis e chega ao óleo. E essa química, como um solvente, por exemplo, pode deteriorar o óleo de uma vez e aí também causar um desgaste excessivo no motor, levando ele até a fundir. Evite visitas inesperadas às retíficas. Preste atenção no prazo de vencimento do óleo. Em geral, é de 10 mil quilômetros ou seis meses. O que ocorrer primeiro?